O que é o município do Pentele, o município de Likisa, superintendente e assistente Luiz da Silva, Likisa Vila. Luiz até tem suspeito que o Nebemak envolve o caso de Ojo, habitante na rua do Armão Alin e Leorema, município de Likisa, está na prisão de Kora. O Pentele não se identifica e não se não se não se não. O Nebemak desconfia e envolve o caso de uma sanura, sentou no motorizado rito. O caso do Nebemak não se não, o Nebemak não se não se não se não, o Nebemak não se não se não, mas não se não se não, e se não se não e não se não, nem vemos o que as alturas são uma sanura sin Flor того, como o Motorizz Supervisor, que está, amando o Polícia CGNL. O caso de uma sachissa que aconteça a lor... financials relajables anti-nagradula do Armão Alin, o Nebemak não se pode me atingirar, o regulador�ar resolve perform isso, não se não. Spider-Benz Likisa, Démemak, Nayver, lampal noura e